Sua atual pesquisa diz respeito ao combate ao crime organizado, como justifica para a suspensão de determinados direitos. O que você pode nos contar sobre ela? Essa pesquisa tem como ponto de partida, tomando a observação, que existem cada vez mais estados que usam o chamado estado de exceção, estado de emergência, para suspender certas garantias fundamentais, direitos humanos, como a livre locomoção das pessoas, garantias judiciais, sobretudo para combater algo que se chama crime organizado. Isso ainda não aconteceu exatamente no cenário brasileiro, mas, por exemplo, o Jamaica, nós tínhamos uma vez, isso foi em 2010, uma pessoa, com o Ceará, o chefe do narcotráfico de várias favelas na capital de Kingston, e houve pedido de extraditar para os Estados Unidos. E ele conseguiu comandar dentro do seu bairro um verdadeiro tumulto, bloqueio das ruas. Então, realmente, o presidente decretou estado de emergência e mandou entrar nas forças armadas, suspendendo o direito à privacidade, livre locomoção, houve, assim, centenas de detenções de pessoas, assim, simplesmente suspeitas de algo, invasão de casas, destruição de casas e, inclusive, muitas vezes, uso de violência. Isso é impossível justificar o que é crime organizado, quais são, qual é a ameaça que o crime organizado realmente representa para tomar uma medida que considera, claramente, a última razão, uma medida que, na última hipótese, deve ser tomada. Bom, crime organizado, esse é um conceito muito, ou seja, muito complexo. Existem, na verdade, várias constituações e não existe o crime organizado, existem muitos crimes organizados, dependendo do contexto histórico, cultural, social, etc. Então, é muito difícil chegar a uma situação geral que se aplica em todos os casos. raramente, crime organizado é um fenômeno que é extremamente violento. Crime organizado é, na verdade, algo que mais tem uma, ou seja, convivência com o Estado como ele existe. Ele consegue manipular decisões do Estado, dos policiais, também do policiais, o seu interesse em não chamar a atenção do Estado. E só por motivos estratégicos, na verdade, porque não tem, muitas vezes, nos falamos, na verdade, de empresas ilícitas que geram muito dinheiro, eles não têm acesso à justiça. Então, no momento em que eles querem, eles querem cobrar dívidas e querem dizer à sua clienteira que é necessário, sim, satisfazer as suas demandas, eles vão estabelecer o exemplo, utilizando a violência. Mas, se esse é o cenário, então, isso é suficiente para dizer que nós temos aqui uma ameaça para o Estado, para a segurança nacional, que geralmente seria um pressuposto para suspender direitos de todos os cidadãos que vivem nessa área onde esse decreto se aplicou. Eu até nesse momento só vejo, na praxe, na opinião dos governos, uma tendência de um pouco exagerar ameaça, ameaça, para justificar, com isso, aplicar cada vez mais recursos, inclusive, né, meios violentos, e porque, assim, a política tem uma, muitas vezes, uma postura cada vez mais rígida, às vezes mais autoritária. Então, é a próxima pergunta, talvez ligada à questão do papel da mídia.